Segundo o Comandante Polícia Nacional Timor-Leste, Superintendente Euclides Belo, já estou ali a Hirakne, também a cidadão barra que ela obedece para regra a estado de emergência. Euclides explica que a Câmara de Vigilância e a Fata em Público, pela sua fácil equipa de segurança será, que identifica que o MNB continua a cumprir cerca sanitária. Também, Euclides, o seu cidadão tem que cumprir regra OMS. No Ministério Saudí, Rodi usa máscara, facilita o bebê com o sabão, distância social no física, limita a família, banheira a tuba, compra e ralosa, kiosque no mercado. Ato suspende provisório Jogo Lotária Futumano na atividade social CELUC, NB Baibain Halibur e Mabarak, Ministério da Administração Estatal, Fosaiona Despaixo e a terça-feira Liubá atua para a atividade durante cerca sanitária. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN.